E aí pessoal, tudo bom? De novo na área aqui trazendo pra vocês mais um Compensa Baixar ou Não Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha Pra que eu traga cada vez mais vídeos desse tipo Pra você saber o que compensa baixar ou não no mundo dos aplicativos Bem, hoje eu trouxe pra vocês o Race 3D A corrida 3D A corrida consiste em você pular, clicando na tela Você clicando duas vezes ele dá um pulo duplo E o resto é feito com o auxílio do ambiente O jogo é bem divertido, bem interessante Porém não tem um problema sério Porque ele não tem som ambiente de novo Ele não tem uma música empolgante É só os sons dos bonequinhos se movimentando Que deixa o jogo muito maçante O jogo não possui propagandas em um nível normal Nada que incomode Se você não liga pro jogo não ter um som ambiente Se é um app, um game silencioso Perfeito, pode baixar que é um jogo divertidíssimo Eu já não gosto, eu gosto de coisas mais barulhentas Certo pessoal? E é por aí Compensa baixar se você gosta de jogos silenciosos Vou ficando por aqui Até a próxima Não se esqueça de se inscrever, deixar o joinha Eu fui nessa Fui! Tchau! 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 Tchau!